O drama de Toulouse colocou em suspenso a campanha presidencial em França. Todos os candidatos manifestaram a sua indignação. O presidente Nicolas Sarkozy deslocou-se durante a manhã ao local do crime, onde partilhou repúdio nacional perante esta tragédia. Este assassinato não diz apenas respeito à comunidade judaica. É toda a comunidade nacional que se sente afetada e está ao vosso lado. Podem acreditar no que vos digo e amanhã, em todas as escolas de França, iremos respeitar o minuto de silêncio em memória das crianças desta escola. O candidato socialista às eleições presidenciais, François Hollande, também se deslocou à escola onde se produziu o drama. Quatro mortos, três crianças, um ferido grave. É uma ignomínia e eu deveria estar aqui para exprimir a minha solidariedade com a cidade de Toulouse e para dizer que não é uma escola, judeus, ou uma cidade que foram atingidas. É a França no seu conjunto.